Música Iniciada a montagem final do primeiro submarino da classe Riachuelo, mais uma etapa do programa de desenvolvimento de submarinos ProSub. O presidente da República, Michel Temer, acompanhado de ministros de Estado, acionou o mecanismo que deu início à integração das sessões que compõem o submarino no Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O ProSub faz parte do programa Agora é Avançar, do governo federal, que vai concluir mais de 7 mil obras em todo o país. Veja como foi a cerimônia. Quero agradecer a honra de representar a ICN, Itaguaí Construction Navais, neste importante solenidade en que damos início à integração do submarino classe Riachuelo, contemplados no programa de desenvolvimento do submarino da marina do Brasil, o ProSub. Este momento significa muito para a ICN e para o Brasil. Aqui está não só a matérialização dos esforços dos mil funcionários e uma dedicação conjunta como um naval grupo, mas igualmente a demonstração do avanço tecnológico da indústria naval brasileira e da capacidade técnica e produtiva da ingénieira brasileira. Após acordos governamentais entre o Brasil e a França, a ICN foi criada para fabricar 5 submarinos para a marina do Brasil, sendo 4 submarinos convencionais e 1 como propulsión nuclear. Os submarinos convencionais, como propulsión diesel eléctrica, representados aqui pelo Riachuelo, serão os submarinos mais modernos do mundo dentro deste segmento. Já somos uma prova do sucesso do trabalho sinérgico entre o Brasil e a França. Não só da fabricação de embarcações de alta complexidade, mas também na transferência de tecnologias. Ao final do programa, o Brasil terá autonomia para fabricar e também para projetar os seus próprios submarinos. Todo o conhecimento tecnológico e operacional adquirido na construção dos submarinos convencionais será aplicado no desenvolvimento do submarino Álvaro Alberto, que será o primeiro submarino com propulsión nuclear inteiramente projetado e fabricado pelo Brasil. Para chegarmos até aqui, nesta solididade, desenvolvemos ao longo de quase cinco anos, entre 2011 e 2015, um minucioso planejamento construtivo atrelado à transferência de tecnologias. Durante esta etapa, a ICN e os demais parceros no ProSub, a Marín, a MGProm, a Nuclep, enviarão à França mais de 400 técnicos e engenheiros para aprender, como a Naval Group, a tecnologia necessária para a construção dos submarinos, os quais se tornarão multiplicadores do conhecimento após voltarem no Brasil. A partir do primeiro semestre de 2013, a ICN iniciou sua atividade em Itaguaí, operando a unidade de fabricação de estrutura metálica, a UFEM. Em parceria com a Nuclep, onde foi realizado a construção dos cascos resistentes, a ICN iniciou a construção do Riachuelo. Na UFEM foram feitas a fabricação e a instalação dos componentes internos do submarino, para depois envio da secção do estaleiro de construção, onde estamos agora. Neste estaleiro, serão realizadas a união final das secções, a integração e os testes de todos os sistemas para posterior lançamento no marco. O desenvolvimento e amadurecimento da ICN nos últimos cinco anos representam um avanço significativo para a companhia, para a indústria naval brasileira e também para o município. A Itaguaí Construção Navais carrega o nome da cidade em que atua, e por isso promove e apoia projetos que contribuem para o desenvolvimento econômico e social da região. Saltamos de 300 funcionários em 2013 para 2.500 pessoas hoje, em empregos diretos, sendo 40% de mando de boas locais, e em torno de mais de 3.000 em direitos, totalizando 5.000 pessoas. Aproveito para saudar todos os integrantes da ICN para desenvolver como competências atividades complexas e desafiadoras que, somadas às decisões estratégicas da Marinha do Brasil e ao apoio das assistências técnicas francesas, proporcionam ao domínio da tecnologia nos processos de fabricação dos submarinos. Esse aprendizado já está sendo empregado nas instalações da ICN, na construção dos próximos submarinos convencionais a serem entregues na Marinha. Esse feito confirma a grande capacidade operativa do estaleiro, bem como o emprego de mão de obra, altamente especialidade. em todas as etapas do processo, como critério rigoroso de qualidade e também como uma cultura de segurança no trabalho. São mais de 2 milhões de horas trabalhadas, sem acidentes como afastamento. Senhora Presidente, quero em nome da ICN agradecer ao governo do Brasil pela confiança que foi dada nos emplazas e reiterar nosso compromisso para o sucesso do projeto que nos foi confiado. A ICN, atuando como ética, integridade e transparência, tem orgulho de participar deste programa, tão importante para a Marinha e para o Brasil. Aqui estamos dando o salto decisivo para o avanço tecnológico do Brasil, para o desenvolvimento da indústria naval e a excelência da engenharia brasileira. Muito obrigado. A seguir, para uso da palavra o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra, Eduardo Bacelar Leal Ferreira. Com muito orgulho e satisfação, iniciaremos hoje a fase de integração dos submarinos classe Riachuelo. em que suas sessões, montadas de forma modular, segundo as mais avançadas técnicas de construção naval, serão unidas em um conjunto único. Este importante marco é resultado da seriedade e dedicação que a Marinha e demais instituições públicas e privadas, envolvidas com o PROSUB, tem dispensado a este complexo e relevante projeto. caracterizado pelo rigor técnico, transparência, zelo na gestão dos recursos públicos e estrito cumprimento de todas as normas ambientais e exigências de governança estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União e demais órgãos de fiscalização e controle que auditam permanentemente o programa desde a sua criação. Além de garantir ao Brasil a permanência no seleto grupo de países capazes de construir e operar submarinos armas de elevado poder de dissuasão, o PROSUB constitui a base de conhecimento para que, junto com o Programa Nuclear da Marinha, consigamos avançar com o projeto em andamento do submarino de propulsão nuclear. Quando concluídos, esses meios se integrarão à Esquadra e serão empregados na defesa dos interesses marítimos brasileiros, cada vez mais país, cada vez mais dependente do mar para sua prosperidade e que jamais poderá prescindir de uma força naval moderna e capacitada para garantir que o Atlântico Sul, por onde escoa a quase totalidade do comércio exterior, de onde extraímos importantes riquezas e por meio do qual nos comunicamos com o resto do mundo, continue sendo uma região de paz e cooperação internacional, livre de ameaças às imprescindíveis atividades econômicas nele desenvolvidas. Cabe ressaltar, entretanto, que os benefícios do PROSUB e do Programa Nuclear da Marinha transcendem a força com efeito multiplicador para diversos outros setores da economia. Ao promoverem a formação de centenas de engenheiros e técnicos no exterior, estabelecerem parcerias com 18 universidades e institutos de pesquisa, contarem com a colaboração de 320 empresas nacionais, gerarem cerca de 16 mil empregos diretos e indiretos e absorverem tecnologias de elevado valor agregado, os referidos programas formam um núcleo de profissionais altamente especializados, impulsionam a construção naval e estimulam a base industrial de defesa, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e econômico da nação. Como todos os grandes empreendimentos, o PROSUB e o Programa Nuclear percorrem diversos planos plurianuais de orçamento e requerem a segurança do aporte contínuo de recursos para cumprirem metas e honrarem compromissos. Por constituírem programas de longa duração, reforço a sua maturidade a cada conquista, formando um legado de capacidades que é transmitido de geração a geração. Sr. Presidente, em alguns instantes, Vossa Excelência nos dará a honra de acionar o mecanismo que, simbolicamente, iniciará os serviços de integração das sessões do Riachuelo. A partir de então, este estaleiro será tomado por intenso e complexo trabalho de conexão de milhares de componentes e de dezenas de sistemas sofisticados, que culminará com o lançamento do Submarino ao Mar ainda este ano. Estou certo que os próximos avanços, ao produzirem resultados mais visíveis aos olhos da sociedade, ampliarão o apoio e a crença da população e dos setores governamentais no sucesso deste ambicioso projeto. Por fim, cumprimento operários, técnicos, engenheiros e gestores da ICN, Nuclep e Cogesne, bem como a futura tripulação do Riachuelo, pela perseverança e comprometimento na superação dos inúmeros desafios e pelo profissionalismo com que conduzem suas tarefas. Muito obrigado. Em seguida, fará uso da palavra o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Este submarino, que me dizia ainda há pouco, o senhor comandante, tem aproximadamente 66 metros de comprimento e 2.500 toneladas, representa soberania. porque 95% de todo o nosso comércio exterior é feito por mar. que o Brasil compra o que o Brasil vende do que nós vivemos, em grande parte, ali vem do mar. Por isso, precisamos dele, precisamos deles. O Brasil tem 7.400 quilômetros de costa, nós temos a maior costa do Atlântico Sul. Além disso, nós temos a chamada Amazônia Azul, que são as águas jurisdicionais do Brasil, que alcançam 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. E estamos, senhor presidente, reivindicando, junto à ONU, mais um milhão de quilômetros quadrados. Esta é uma parte das atribuições que incube a Marinha Brasileira. Mas é preciso também lembrar que aproximadamente 90% de toda a nossa reserva de petróleo se encontra no mar brasileiro. E é preciso, sim, ter capacidade de defender, de fiscalizar e de dissuasão. E essa é uma ferramenta, é um instrumento essencial para o Brasil, para o seu progresso, para o desenvolvimento e para a paz, assegurar a paz e a soberania para os brasileiros e brasileiras. Mas, independência, porque existem meia dúzia, talvez um pouco mais, de países que têm a capacidade de produzir um submarino diesel elétrico como esse. A integração micrométrica que será feita logo mais aqui, ela envolve a junção dessas partes que têm e que integrarão 80 mil metros de cabos, de duas centenas de cabos, que serão integrados. 80 quilômetros que vão unificar. E mais 12 mil metros, 12 quilômetros de dutos, os mais diversos. Presidente, tenha orgulho desta obra e de que nós estamos aqui reunidos. Mas, na verdade, o ProSub tem um complemento, que é o submarino de propulsão nuclear. Existem, Presidente, seis países no mundo que são capazes de desenvolver um submarino de propulsão nuclear. Estados Unidos, a Rússia, a China, a Índia, a França e, agora, contando conosco. Isto representa, além de independência, representa também progresso e desenvolvimento. Porque o domínio do ciclo nuclear, porque a construção de um reator multipropósito vai nos possibilitar avanços na área da medicina, com a produção de radioisótopos, que deixaremos de importar. Vai nos possibilitar, por exemplo, levar energia aos confins do Brasil, até a Amazônia. E vai nos possibilitar, sobretudo e principalmente, a capacidade de termos uma tecnologia que nos dê defesa, que nos dê desenvolvimento, que nos dê produtividade. Certamente, Sr. Presidente, o Brasil é um país provedor de paz. A nossa Marinha está a prover paz nas águas do Mediterrâneo, no Líbano. E, recentemente, as nossas Forças Armadas estavam, no Haiti, fazendo o mesmo. O Brasil é um defensor da ordem internacional. O Brasil é um defensor do direito internacional dos povos. E inscreveu na sua Constituição, de que os conflitos devem ser superados pela mediação, de que nós respeitamos a soberania e não aceitamos as soluções pela força e a ingerência, seja de quem for e por qual motivo. Mas, infelizmente, na ordem internacional prevalece a anarquia, e não o direito dos justos e das gentes. E, por isso, é preciso que o Brasil tenha uma capacidade de dissuasão para defender a sua soberania, o seu território e os seus interesses. Pois bem, é isto que nós estamos a celebrar aqui, esse entrelaçamento de um país que prima pelo respeito ao direito aos povos e às gentes e ao direito internacional, mas que, embora pacífico, não é desarmado, nunca será desarmado na defesa do seu povo e dos seus interesses. Sr. Presidente, concluo, em primeiro lugar, parabenizando, através do Almirante Leal, todo o Estado-Maior da Armada de ontem e de hoje aqui presente, e que foram, sem sombra de dúvida, os grandes guardiãs de todo esse projeto. Parabenizo e quero aqui também agradecer aos senhores ministros da área econômica. Ministro Meirelles, ministro Diogo, sob a batuta do senhor ministro Meirelles e com a colaboração dos demais ministros, tiveram a sensibilidade e a atenção para que esse projeto pudesse continuar. Quero agradecer também à França, aqui representada pelo seu embaixador, que foi o único país que se dispôs a colaborar conosco na transferência de tecnologias duais e, por isso mesmo, faço aqui de público o nosso agradecimento. Quero agradecer, sobretudo e muito, aos senhores trabalhadores e trabalhadoras, que deram o seu esforço, que deram o seu trabalho para que isso aqui pudesse se transformar em uma realidade. Muitíssimo obrigado a todos os trabalhadores e trabalhadores dessa obra, que representam a nossa força de trabalho. E quero, por fim, senhor presidente, dizer ao governador do Estado do Rio de Janeiro que, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, porque passamos e solidariamente com o senhor e o seu governo, aqui está um exemplo, que significa hoje 4.500 empregos diretos, 11.200 empregos indiretos, que significa, no transcurso e na finalização desse trabalho, mais 8.000 empregos diretos e 24.000 empregos indiretos, senhor governador. É isto que nós estamos aqui celebrando e muito obrigado pela sua colaboração. Mas, eu não poderia concluir se me dirigir ao presidente Temer. Presidente, essa obra não começou com o senhor. Essa obra não terminará no seu governo. Mas, ela não teria fim, se não fosse a sua sensibilidade, a sua disposição, o seu compromisso com o Brasil, com as Forças Armadas e com os brasileiros e brasileiras. Por isso, eu quero enfatizar, em nome das Forças Armadas e da Marinha em especial, o nosso reconhecimento, não só neste projeto, presidente, em todos os projetos estratégicos que implicam o desenvolvimento, tecnologia e defesa do Brasil. O senhor foi o nosso campeão. Por isso, mais uma vez, senhor presidente, muitíssimo obrigado. Parabéns à Marinha do Brasil. Parabéns ao Brasil. Muito obrigado. Convidamos o presidente da república a realizar o descerramento da placa comemorativa alusiva ao início da integração dos submarinos classe Riachuelo. Acompanhado do governador do estado do Rio de Janeiro, do ministro de estado da defesa e do comandante da marinha. Neste momento, fará uso da palavra o governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. Prazer imenso estar nessa solenidade. Quero aqui, presidente, em nome do estado do Rio de Janeiro, agradecer ao senhor, agradecer a todos os ministros por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, de ver a tecnologia brasileira aliada à tecnologia francesa. O mais importante, os trabalhadores brasileiros, num momento tão difícil da nossa economia, do que nós atravessamos, ter aqui 4.700 postos de trabalho, de trabalhadores diretamente contratados, é um presente. Essa região foi uma região que cresceu muito. E devido muito aos investimentos que foram feitos pelo governo federal. Aqui nessa região, aqui perto, está a usina nuclear Angra 3. Aqui teve o arco metropolitano, submarino nuclear, os portos, a CSA, a fábrica da Rolls-Royce, diversas atividades econômicas nesse eixo. Foi uma região que também sofreu com desemprego. E hoje a gente começa a retomar, devido a esse grande trabalho do ministro Henrique Meirelles, do Diogo, de toda a equipe econômica, o Brasil começa a crescer de novo. E eu tenho certeza que uma das primeiras regiões que vai responder a esse crescimento é essa região. Esse é um investimento estratégico. O que nós precisamos no Estado do Rio é de muita segurança. E o senhor está nos concedendo, está nos ajudando, está nos auxiliando, está sendo parceiro nosso. Mas nós precisamos muito de emprego, presidente. Precisamos que a atividade econômica volte fortemente. Que todo recurso que o ministro Meirelles puder colocar para cá, para a nossa região, para esses investimentos estratégicos, é fundamental. A gente só ganha a guerra da segurança pública com uma carteira assinada de trabalho. E todos os trabalhadores querem ter a sua carteira assinada. Por isso, esse investimento aqui eu acho que é um símbolo. É uma marca hoje. O senhor está retornando ao Rio, dois, três dias depois da gente ter conversado, ter sentado, ter, depois de mais de oito horas de reunião, de colocar as Forças Armadas à disposição do nosso Estado para a gente vencer essa chaga no combate à droga, no combate ao tráfico de droga. O senhor também está vindo, dando essa sinalização do desenvolvimento econômico, da tecnologia, do operariado nacional, mostrar do que o operário brasileiro é capaz. É uma emoção para todos nós, muito grande, do fundo do meu coração, meu grande agradecimento ao senhor, à Marinha Brasileira, na pessoa desse grande ministro Neal, a todos os seus ministros por esse momento que nós estamos vivenciando aqui. Muito obrigado. Salve a Marinha Brasileira, salve as Forças Armadas, salve o operariado brasileiro. Ato de início da integração dos submarinos classe Riachuelo. Convidamos o presidente da República, Michel Temer, a acionar o botão que simbolizará o início da integração do submarino Riachuelo, Acompanhado do governador do estado do Rio de Janeiro, do ministro da defesa, do comandante da marinha e do diretor-presidente da Itaguaí, Construções Navais. O acionamento promoverá a aproximação da sessão de ré às demais sessões do submarino Riachuelo. A sessão que se desloca pesa cerca de 190 toneladas e tem 14 metros de comprimento. Esta integração do Riachuelo é um marco de etapas fundamentais de alta complexidade tecnológica que começam a ser cumpridas. São toneladas de aço e de outros materiais nobres, trabalhados com precisão de horíveis e técnicas de última geração. Agora, dezenas de sistemas sofisticados, circuitos mecânicos, elétricos, eletrônicos e hidráulicos, já instalados nas sessões do Riachuelo, começam a ser conectados. O êxito que celebramos também é fruto do esforço e da competência dos 13 mil trabalhadores e das centenas de empresas brasileiras parceiras do ProSub, desde 2009. 20 de fevereiro de 2018. O marco da engenharia brasileira. Um passo importante para a capacidade da marinha de proteger a Amazônia Azul e de defender de forma independente e soberana os interesses maiores do povo brasileiro. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Este é um dia muito especial para a nossa marinha, mas para o Brasil. E, a partir de agora, como pudemos verificar, tomará forma o primeiro submarino de fabricação nacional, o Riachuelo S-40, que está devendo muito aos trabalhadores que nele trabalharam. A quem eu peço um aplauso de todos os que estão aqui. O ProSub, naturalmente, está entrando em etapa que, do ponto de vista técnico, é particularmente complexa. Mas a reconhecida excelência de nossa indústria naval nos dá certeza do êxito nessa empreitada. Vamos avançando, governador Pesão, a passos firmes, em projeto abrangente e ambicioso. O ProSub é peça-chave, não apenas em nossa política de defesa, mas em nossa estratégia de desenvolvimento científico e tecnológico. Além de outros quatro submarinos convencionais, trata-se de construir nosso primeiro submarino de propulsão nuclear, sempre neste complexo naval de Itaguaí, pelas mãos, como já salientei, de brasileiros e brasileiras que colocam seu talento a serviço da nação. Aliás, me lembrava, viu, governador Pesão, o deputado Alexandre Vale, que esta região de Itaguaí é uma região que também foi muito prestigiada pelo governo federal. Nós temos mais de 200 milhões em obras de infraestrutura nesta região. E ainda agora, o ministro Maurício Quintela, dos transportes, portos e aviação civil, me transmitiu o compromisso de incluir a dragagem do setor portuário de Itaguaí no plano nacional de dragagem. E me diz ele, é a primeira prioridade do governo para logo este ano, início do ano que vem. Então, digo eu, nós aqui estamos aqui, nesta região, escrevendo mais um capítulo, como salientou o ministro Jungmann, de defesa da soberania nacional. Que, afinal, proteger nosso vasto patrimônio marítimo, na verdade, é proteger recursos vitais para a nossa economia. Em favor, precisamente, não só das gerações presentes, mas também das gerações futuras. Também estamos escrevendo, convenhamos, mais um longo capítulo de nossa longa trajetória rumo ao Brasil do conhecimento, da inovação, do progresso. Por isto que, registro, os benefícios do PROSUB vão muito além da esfera militar. Ao construirmos os nossos submarinos, nós estamos construindo saber, estamos construindo autonomia tecnológica, estamos abrindo novas fronteiras para a nossa medicina, para a nossa matriz energética, para a nossa ciência. E estamos, naturalmente, contribuindo para a criação de empregos de qualidade nos mais variados domínios. Por isso, registro eu, enfaticamente, esta solenidade, senhor comandante, é uma injeção de otimismo. Com isto, nós estamos renovando nossa confiança no Rio de Janeiro e no Brasil. Não foram poucos avanços obtidos nestes últimos tempos, em termos de progresso para o nosso país. Em termos de ordem, que também nós estamos procurando. Portanto, estamos celebrando esta conquista, que é uma conquista, já foi salientada aqui, coletiva da sociedade brasileira, por meio da Marinha. E tudo isso se deve a décadas de planejamento, que se deve, naturalmente, à capacidade de articularmos uma visão de longo prazo. Portanto, meus senhores, minhas senhoras, trabalhadores que aqui se empenharam, ministros, deputados federais, meus amigos e colegas, eu quero, mais uma vez, saudar este momento. Há poucos instantes, o senhor comandante da Marinha, quando me apresentava uma maquete de toda esta área, me dizia, é uma honra para nós que o senhor presidente da República esteja aqui. Digo eu, concluindo. É uma honra para mim, como chefe da nação, estar aqui assistindo a esta solenidade e participando coletivamente deste grande instante do nosso Brasil. Meus cumprimentos a todos. Aplausos. 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 Obrigado.